Fala aí galera, beleza? Timótesi aqui no lado com você. Estava aqui praticando uma música do John Petrucci, uma música que ele lançou ali no disco novo dele, bacana demais por sinal, muito bom. E falei, vou compartilhar com a galera aqui esse lick, alguns licks, algumas frases que tiver de interessante aqui, tudo de improviso, vamos ver se eu consigo, vou tocar aqui um pedaço da música, depois eu vou ver se eu passo alguma coisa pra vocês aqui, pra vocês poderem aproveitar, porque é sempre bom a gente estar em constante evolução. Vamos lá, vamos ver, vamos tocar aqui, olha a fábrica. E aí 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 legal demais né, esse é o solo do John Petrusse, deixa eu ver aqui se eu passo alguma coisa para vocês, tem um link que eu achei muito interessante a gente compartilhar que é em Si Demol 7+, usando o modo Litio, olha lá olha que bacana aqui, ele usou 14 e 15 na corda 3, depois lá embaixo na corda 1, 13, 17 e o tap na 18, voltando, 17 e 13 aí volto de novo com a corda 3 e faz 15 e 14, depois na corda 4, 15 e 14 também, e na corda 5, o 17 basicamente essas notas, tem uma nota que ele faz aqui também, na 21 com o tap e lá no final ele faz um apelo diminuto, 16, 13 na corda 1, 15 na corda 2 e finaliza aqui na 16 na corda 3 quando ele termina essa ideia, ele já conecta com esse essa técnica aqui, onde você bate a palheta em cima da corda e vai cromatizando o dedo 3 está na corda 3, casa 16, tá? eu estou abafando aqui, usando os outros dedos para poder abafar a corda e palhetando aqui em cima da corda de um jeito diferente, batendo em cima da corda aí você desce tudo no meio tom, casa 15 aqui passou da 19 para 18 14 aqui e 17 na palheta e termina na casa 12 muito legal essa ideia legal demais, né gente? espero que vocês treinem aí também, assim como eu estou fazendo aqui, praticando e bora lá, vamos junto aí que a gente, vou continuar treinando aqui e quem sabe aí eu posto a música inteira aí outra hora com editadinha bonitinha, isso aqui foi tudo de improviso só mesmo para compartilhar um vídeo com uma ideia para vocês poderem melhorar aí valeu, grande abraço a todos aí, tchau, tchau!